Deixa eu guardar meu carrinho, que guarda carrinho, deixa eu guardar meu dinheirinho, paraparã, começando o videozinho, depositar, valor, 2.400, eu não vou ficar dando com esse dinheiro aí não, tá ligado? Então a gente já tá com 3.000, 3.400 no banco, é o seguinte, é o seguinte tiozão, esse aqui é lá na prefeitura, vamos chamar o que? Vamos chamar o que? Vamos chamar aqui, ó, você chamou um táxi, aguarde, vamos ver, mano, se não tiver táxi, mano, tem que ser esse trampo que a gente tem que pegar, mano, não tem como, véi. Cara, táxi dá muito dinheiro, mano, ninguém tá jogando de táxi, cara, que isso, ninguém tá fazendo RP de táxi, mano, olha isso, como é que eu vou pra lá, mano? Será que ele cara me dá uma carona até a cidade ali, mano? Deixa eu ver se aquele cara me dá uma carona, mano. Ô, Irmandade, ô, Irmandade, ô, Irmão, tranquilo, irmão? Ei, tá digitando ou não, mano? Digitar não, mano. Falou, irmão, é nóis, é nóis. Não, vai digitar na casa do outro lugar, tipo, digitar é uma coisa não, RP digitando pra mim não existe não, véi. RP é falando. Vambora, sei que que, pô, que que é isso aqui, mano? Que que é isso? Esse campão aberto, eu não tô lembrado o que que é, deixa eu ver se tem algum taxista aqui, véi. Deixa eu falar aqui. Mano, esses caras com esses halter na mão, mano, que parada é essa, tio? Deixa eu ver se tem algum... Ih, a polícia ali, mano, tá dando ruim ali, hein. Olha os caras tudo falando. Ei, irmão, você viu algum táxi por aí, irmão, passando por aqui? Oi? Não, você viu algum táxi passando aqui. Caminhão do quê? Papai Noel de trenói, eu vim passando aqui. WTF, Papai Noel, mano? Mas a gente tá na Páscoa, mano. É, Papai Noel, papai Noel. Tá bom, você é idiota, porra. Isso que é louco, tio, vai ter uma porrada assim. Tá achando que eu vou deixar dar mole pra o tarancinho pra você, vai nessa. Tomou um retom na sua cara, mano? Já podia falar pro policial que eu fui agredido pra aquele cara ali, né, mano? Ô, seu policial, seu policial, boa noite, bom dia, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, policial. Bom dia, aqui. Então, aquele carinha lá de sem blusa lá, me dá uma porrada, aquele carinha lá, ó. Sem blusa lá, perto do meu carro lá. Aquele de sem camisa, sem camisa, lá na moto, lá. Que é CL, CL, bom dia, ó, deu uma porrada pro cara ali, mano. Foi ele mesmo, foi ele mesmo, me dá uma porrada à toa. Ó, cidadão. Ó, cidadão. Eu? Quando for assim, mano, você vai no fórum e faz uma denúncia lá, que ele pode tomar uma vez. Não, não, mas aí o cara me bateu, eu queria saber o policial aí, resolver, não? Entendi, cidadão, qualquer coisa, pode chamar pro MSP, mas isso aqui é recado assim, tá ligado? Pequeno. Ah, entendi. Então o cara pode meter porrada, pode quer. Não, pode quer não, cidadão, tá ligado? Isso é errado. Então, é por isso que eu chamei o senhor pro senhor dar resolver, mas o cara já foi embora, agora deixa. Desculpa, cidadão, pra não fazer isso, mas a próxima a gente faz. Olha isso. O cara me atropelou aí agora, velho. Ô, não, sai daí da moto, irmão. O cara acabou me atropelar aqui, policial. O cara até atropelou aí agora, mano. Me bateu, me atropelou, olha lá, olha lá, vai ficar difícil, mano. O policial tá todo perdido, mano, olha isso, velho. Olha isso, olha isso, policial todo perdido, mano. Os caras não se entendem, mano. Ah, pra cara do caramba, eu tive só vazado aqui. Deixa eu ir lá pra cidade. O cara me deu uma... Passou por moto em cima da minha perna. Os policial... Eu pedi pra eles fazer umas paradas, eles mandam eu ir pra outro lugar, nada a ver, mano. Briga, briga. Não tem nada a ver com fora de RP, não, mano. Briga é polícia. Brigou, deu uma porrada, é polícia, irmão. Não tem nada de denunciar, não, porra. Só se foi em Araceife, esses lugares, até que vai. Mas briga é polícia que resolve, mano. Se eu denunciei ali, o cara tinha que levar a nós, papo, pro delegado, tá ligado? Mas aí... Deixa eu ver o que desbloqueou pra nós, o level 2. A gente tá level 2. Ixi! Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. É, realmente, cuidado aí, cuidado aí, mano. Eu vi isso aí, mano. Ih, botando fogo, fogo no... Na briga dos caras. Olha o cara dançando aqui, doidão, doidão, dançando aqui. A polícia passou a mil, o cara queria bater no carro da polícia, cês viram, mano? Olha isso. Ó, 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 ó. Aí não dá, né, irmão? Aí não dá. Já avisei, mano. Servidor tá cheio, bola. Ó, olha o que o cara tá fazendo. Olha lá, olha lá, ó, ó. Vê se isso é RP, mano. Olha as ideias, olha ali. Deu muito ruim, mano. Batendo o carro da BOP, mano. Olha lá, olha lá. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos ver. Que merda que deu, mano? Ó, esse cara aí tá batendo em tudo aí, mano. Esse cara do ônibus aí, ó. Esse cara do ônibus aí tá batendo em todo mundo mesmo, velho. Ele acabou de tentar bater no carro da polícia ali, agora bateu em todo mundo. Ô, Portuga, Portuga. Pode reparar na VTN aqui, o motorista de ônibus estragou ela aí. Eu vou te puxar até lá. Tá que pariu, hein? Tá osso, hein, mano? Que que foi isso, tiozão? A gente tá aqui aqui há cinco minutos? Cinco minutos a gente já viu de tudo, hein? Vambora, vambora, vambora. Vamos continuar. Por isso que é bom ir correndo, que você vai vendo tudo que acontece na cidade, mano. Nós estamos chegando perto do local ali pra pegar o nosso... Quero ver o que desbloqueou, né, mano? Eu não sei o que desbloqueou. Podia ser táxi, cara. Se for táxi, a gente faz dinheiro, mano. Nossa, a gente consegue pegar um dinheiro muito bom de táxi, velho. Abandonaram o carro aqui, o ônibus, tranquilamente. Vamos seguir nossos passos, nossos caminhos. Nossa corrida matinal de domingo, quatro horas da manhã, meia-noite e quinze. Tem um carro abandonado ali, aquele táxi podia ser nosso, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, a gente vai poder pegar táxi, mano. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Alguma hora alguém vai me responder, mano. Vamos ver... Sedex? Motorista? Táxi é só... Deixa eu ver aqui, eu não vi onde que pega trampo de táxi. Ô, irmão, ô, irmão. Deixa, tranquilo, tranquilo, irmão, digital, tranquilo. Digital ou não falo, irmão? Digital ou não falo? Ô, irmão. Então, não, é o seguinte, o senhor é taxista? Sou meu táxi ali do outro lado ali. Então, deixa eu te perguntar, onde é que você pegou esse trampo de taxista, mano? Você sabe me informar o local? É... É no Discord, sabe? Vai lá no Discord, vai lá e vai fazer o formulário. Ah, atendi, tem que ter o aplicativo, pode crer, mano. É nóis, é nóis, então. Valeu, valeu. Ah, velho, tem que ter, velho. Mas ele vai ter que me dar carona, calma aí, calma aí. Ô, 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 ô. Pô, o cara foi embora, mano. Calma aí, ele vai ter que me levar lá, mano. Deixa eu pegar aqui o trampo rapidão, então, de Sedex. Não faço nem ideia como é que é o Sedex. Vambora, vambora. Cadê, 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 cadê? Ô táxi, ô táxi, ô táxi, ô táxi, ô 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 Caralho, é duzentão mano Caralho, rouba isso aqui Deixa eu retirar Deixa eu tirar duzentos Porque eu tô achando que vai dar uns trezentos Mas tá tranquilo, vambora Só a porta aqui tá meio empinrada Não quer fechar É, essa porta tá com cara Mas acho que é melhor fechar Não, vai dar ruim se a polícia Ver isso aqui aberto Não tá, mas não quer fechar, acho que tem que ir lá por fora Deixa eu abrir aqui mesmo Vai dar ruim, mano Ganhou mil e trezentos reais Que isso, parece que eu tô jogando Android Toda hora ganha umas paradas assim, do nada Mil e quinhentos na mão Meu Deus do céu, que susto Tá doido, eu vou morrer no coração daqui a pouco Queria muito ser taxista Esse carro aqui, eu acho muito massa Cuidado, cuidado Vai bater no poste ali, a porta Chegamos? Opa, aí sim Deixa eu te passar aqui o dinheiro, irmão Pode passar sua identificação aí, irmão Pra poder passar aqui? É... 1406 Aí, valeu Valeu, irmão, valeu aí, valeu Boa sorte aí Valeu é nóis Aí, caralho O cara deu uma caroninha pra nós aqui Caroninho caralho, mano 150 a conta, né Veículo Sedex Hum, pegamos, e aí? Tem cinco pacotes no armazém Que precisa ser transportado Pegue-os e coloca na van Onde é que tá o armazém? Tá aqui? Ah não, ele tá mandando ir lá pro armazém Então vambora lá Ah, eu tenho que ir lá no armazém pegar, mano Vambora, vambora, vambora O cara tá a fecar ali, ó Jogador offline Beleza Mano, olha isso, velho Como assim, mano? O cara fecha a rua e vaza, mano Tá louco Vambora, vambora O servidor tá ficando muito cheio agora Então agora é a hora de ter bastante administrador no servidor, tá ligado? Pra ficar verificando tudo, mano Porque sinal dá ruim, velho Servidor vai virar uma bagunça e já era o RP E aí vocês sabem, né? E o vaso? Se não tiver RP, eu vaso Vambora, hein? Vamos prosseguir aqui Virar à esquerda Tranquilamente Não tem nada pra cá Na real eu não tô indo fazendo entrega, né? Eu tô indo lá pegar as caixas Pra poder começar a entregar as encomendas Tô indo pro lado errado, tô indo pro lado errado Calma aí Vamos dar uma rézinha aqui O cara acabou de pro lado certo Estamos chegando no local Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Caraca, olha o tanto de cara no Sedex, tio Meu Deus Parece um monte de formida Cheguei, irmão, cheguei Deixa eu pegar minhas caixas aqui Ó, tem uns caras querendo roubar ali já Que eu tô vendo, hein? Ué, eu quero sair, mano, hein? Sai não Cadê as caixas, tio? Eu peguei uma caixa aqui Vamos botar aqui atrás Tranquilamente Vou pegar outra caixa aqui Isso aí tá um pouquinho lagado pra mim agora De boa Pegar mais uma caixa aqui Tranquilamente Vai roubar aí não Ou 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 Deixa minha comba aí, irmão Vou tentar pegar minha comba aqui Que você tá tomando um sucão Então a gente tem que pegar só mais um pacotezinho Que tá aqui Tranquilis Tranquilis Agora bora entregar, né, irmão? Bora entregar por aí Enchemos aqui a Vambora Cara, aí tem um cara ali em cima, tio Vá, irmão Que que é, irmão? Que que é, irmão? Ah, mano A creche não é aqui não, tio Vai embora Não é van de creche não, velho Ah, cara do caramba Ah, doido, irmão Ah, caramba, aí, tio Tá achando que é creche aqui pra mim Tá, a gente tem que ir pro local Fazer a nossa entreguinha Tranquilamente Vamos ver se vai ficar todo dia Tudo certinho Vai ter alguma confusão No meio do caminho Creio que não Eu tô vendo que eu vou ter que fazer o que, mano? Eu vou ter que ficar trocando a aparência do meu personagem Senão os caras vão perceber quem eu sou, tá ligado? Que aí vai começar aquele anti-RP Então Que que eu tô pensando É contratar um Fashion Week Pra mim poder ir trocando de roupa Lógico que não, né, mano? Só falando por falar Mas eu vou ter que ir trocando de roupa, mano Então Pode ser que no próximo vídeo eu tô com uma roupinha diferente, tá ligado? Terce e quinta Cês tão ligado, né? Terce e quinta é MTA aqui no meu canal Terce e quinta Então fique cientes Segunda, quarta e sexta É roleplay lá na conexão roleplay Pode crer Tranquilidade My Prouds Estamos chegando na nossa primeira entrega, hein? Nossa primeira entrega de cinco pacotes É aqui, ó Local Acho que é aqui em cima Vou deixar aqui na contramão mesmo Deve pra lá embaixo Deixa eu aqui atrás pegar a caixa Deixa eu pegar aqui Deve ser um Playstation aqui dentro, mano Mas eu não vou olhar a caixa dos outros, né, mano? Isso aqui é dos outros, tio Vou deixar aqui no cantinho, tranquilo A gente ganhou cento e vinte e três reais Boa, boa, boa Boa aqui Eita Recebeu uma mensagem O jogador enviou uma mensagem O cara sabe meu número, irmão? Deixa eu ver aqui Nem passei meu nome pra esse cara, mano Como assim? Os caras tão me ameaçando Atrás do cara Estão me ameaçando Vão embora Vão embora Ué, a próxima entrega já é aqui Já mesmo Vão embora Vão embora Deixa caçar, irmão Eu quero ver achar, né? Eu quero ver achar Por isso que eu tenho trocando de roupa, tá ligado? Os caras já querem me pegar Não sei porquê Será que é aquele cara lá que eu meti o louco Falando com a polícia? Pode ser Pode ser E, ah, como é que eu vou subir aqui, velho? Aí, aqui deu pra subir Vamos botar aqui mais um Tranquilão Tranquilão Só temos que entregar mais Opa, e a outra aqui também Nossa, assim fica top, mano Pertinho da outra Não precisa nem de andar muito Tranquilamente Vamos pegar mais uma caixa aqui Acho que todo mundo comprou no mesmo lugar Mesma coisa Eita, porra Caiu todo mundo do servidor, mano 50 pessoas caiu ali Vão embora Vão embora que tem mais, hein? Agora é longe Agora é um pouquinho longe, hein? É a penúltima Então vambora lá pro local Passando perto da base da polícia Basezinha top Parece a base do Rio de Janeiro, eu acho, né? Então aqui deve ser Simulando o Rio de Janeiro Pode ser que sim, né? Gasolina Gasolina tá em dia, eu acho Acho que tá em dia, né, mano? Esses caras aí, mano Esses caras, beleza Beleza, animal Eu não vou parar não Porque aquele cara deve ser de gangue, tá ligado? Ó, ele tá vindo atrás Tá vindo atrás Vamos ver Vamos ver o que ele vai querer fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tô sentando um pé, tá ligado? Que eu viro ali e vou pra Bop Viro aqui e vou pro Bop, irmão Vem, vem atrás de mim Vem, vem Isso Vem, vem Aí, agora ele parou, né? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Chegando na nossa última entrega Vem, vem 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 Tô travando Travei 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 Deixa quieto O cara manda mensagem de novo, mano Que esse cara, mano Nem conheço esse cara, velho Então é isso aí, guys Conseguimos aqui Fizemos a nossa entrega Vamos voltar lá pro local Deixa eu Terminar o vídeo por aqui O vídeo foi bem injetado hoje Deixa o like Compartilha Valeu Falou e até a próxima Fui Tchau